Você já veio aqui na Magnolia Removília? E se não veio, não sabe o que está perdendo. Esse aqui é o Rodrigo, para quem nos acompanha toda semana, já conhece mais. Quem é novo por aqui a gente quer convidar, né Rodrigo? Com certeza, vem conhecer a loja. A loja está cheia de novidades, produtos antigos, produtos de design, alguns produtos bem interessantes. Tem produtos bem curiosos também, não é? Rodrigo, me diz uma coisa, quando eu montasse a loja, tu pensasse numa coisa totalmente diferente do que a gente vê por aí, não é? Porque normalmente aqui em Porto Alegre, a gente vê os antipários, ou vê aqueles quase que brechós que só tem coisas velhas, não é? Tu montasse uma loja que tem uma cara de quem não está em Porto Alegre, e que a gente encontra coisas de décadas passadas, objetos curiosos, objetos de design e também atividades, e também galerias, não é? E essa foi a ideia da Magnolia Removília, trazer esse mundo diferente para dentro das nossas casas, não é? Sim, a ideia é fazer uma curadoria, não ficar ancorada só, como tu vem disser no antiquário. Mas existem produtos que marcaram épocas, que nem são tão antigos, produtos interessantes, às vezes, né? Até muitas vezes que são atuais também, e a gente vai comprando, assim, não tem uma regra fixa. A ideia mesmo é fazer uma curadoria de produtos, né? Interessantes e bons estados. Que faram a diferença, né? Não, e o que é bacana, gente, da loja do Rodrigo, é que como, assim como na moda, não é? A moda e a decoração andam juntas, como na moda a gente hoje descobriu uma liberdade de usar o que quiser, na decoração também está funcionando assim. As pessoas não têm um único estilo dentro de casa, e elas trazem essas peças diferenciadas para dar alma para a sua casa, para dar a sua cara na casa, não é? Sim, sim. Essas peças únicas, que, por enquanto, não tem lugar nenhum, né? Mas que vai fazer a diferença na tua decoração. Com certeza, elas vão marcar um espaço, né? E isso que, normalmente, é a proposta do nosso trabalho. É apresentar peças que elas marquem, né? Ou que tenha, muitas vezes, até, para o cliente, uma marca afetiva. Com certeza. Que é o que é o que é o familiar dele também. E o bacana, assim, ó, que se você não sabe como utilizar aquela peça na sua casa, o Rodrigo dá toda uma consultoria, né? Sim, sim. Orientando as pessoas de como usar, por exemplo, uma mala antiga. Daqui a pouco, tu vai colocar do lado de um estofado bacana, mais moderno, não é? E vai fazer um contraponto super legal, né? Bacana também, ali da loja, é que o Rodrigo compra aquelas peças que você quer se desfazer. Se tu vai te mudar, quer fazer uma decoração nova, ou tu perdeu alguém da família, ou, normalmente, quando a gente perde os pais, tem muita coisa, às vezes, de 60, 70 anos, não é, Rodrigo? E o Rodrigo vai lá e compra essas peças. Então, a gente já tem pra onde direcionar, não precisa sair dando por aí pra quem não dá valor, né? Com certeza. E muitas vezes a gente orienta o cliente como organizar esse material, porque muitas vezes tem muita coisa, algumas coisas ele tem uma identidade, ele se identifica, e a gente ajuda ele a poder ter, exatamente, ficar com o que é importante, e o resto a gente compra, compramos tudo, menos a casa. É isso aí, gente. A Magnolia Remobília tem um QG aqui na 24 de Outubro, que é na Galeria 24 de Outubro, em frente à Banca do Silvio, passando ali a Igreja Nossa Senhora Asselhadora, à direita, muito fácil de achar, a loja aqui física funciona de segunda a sexta, mas além dessa loja física, o Rodrigo tem muitas outras coisas, não é? E pode atender também você no horário especial, é só combinar, ligar pro Rodrigo, porque ele vai atender assim, super bem, porque ele é muito gente fina, não é? Rodrigo, isso eu não posso dizer tudo, não é? E ele auxilia a gente em tudo. Então, quer ter peças diferentes, quer dar uma bosta na tua casa, no teu escritório, no teu ambiente de trabalho, vem aqui pra Magnolia Remobília.